Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais. Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como ver as publicações que você curtiu no Instagram. Várias pessoas tem dúvida em relação a isso e eu vou mostrar o passo a passo. Mas antes disso que eu falo em todos os meus vídeos, vai na Google Play Store e façam a atualização do seu Insta, tá? Pra você receber todas as novidades em primeira mão, ok? Se for possível, seja um testador beta. Eu vou abrir aqui o Insta, pra você que não me segue, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, pra você ficar por dentro das novidades que eu vou estar aqui no canal. Pessoal, pra ver as publicações que você curtiu no Instagram, ele é bem simples, tá? Mas antes, eu vou acessar um perfil aqui, que é o do nosso amigo Ricardo, que vende as camisetas. Se quiser seguir também, o link vai estar aqui na descrição, certo? Eu vou pegar aqui uma publicação que ele fez e vou curtir, só pra mostrar pra vocês. Eu vou pegar umas três aqui, tá pessoal? Bom, eu curti três fotos dele aqui no perfil e eu vou mostrar como ver as publicações. Então, vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão vir aqui nesses três risquinhos, aqui no canto superior do lado direito, três risquinhos, certo? Vai vir em configurações. Após clicar em configurações, vocês vão clicar em conta. Chegando aqui em conta, pessoal, temos essa opção aqui, ó. Publicações que você curtiu. Eu vou clicar nessa opção. E olha só, pessoal, as três fotos que eu curti aparecem aqui no topo, ó. Tá vendo? Todas as publicações que você fez no Instagram. Vai mostrar todas as publicações que você fez no Instagram, certo? Não tem segredo. Que foi essas três fotos que eu curti aqui, ó. Certo? Simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Obrigado. Fui.